Para apresentar a Banner, primeiramente, fazer uma colaboração muito especial com a gente e a gente agradece muito o nosso tempadista, Charles. Na guitarra, os grandes padrões, mas com força, nosso amigo Carlton Carlos. No contrabaixo, nosso amigo Máriozinho Duque, nos vocais e na guitarra base, Mauro, na bateria, Rogerinho. This one's called Reason to Live. Reason to Live. Reason to Live. 2. In stepped-up. 3. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.